E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. A tão esperada CPI anual do Hype de Essen. A gente pega os 50 jogos mais hypados da feira e fazemos uma análise baseada em nada pra dizer se é verdade ou não o hype, se vale a pena ou não você se preparar ou esperar alguma coisa desses jogos aí que alguém saiu botando thumbs up lá, né? Pra poder ficar famosinho o jogo, ficar bombado e a gente vai julgar baseada em porra nenhuma se o jogo é realmente bom. Fizemos isso ano passado, foi um sucesso absurdo. Quem não conhece? A gente faz isso durante as lives do Aftermath na Twitch TV. Então o que você vai ver aqui é uma parte dessa live. A gente divide em 5 partes pra ficar menorzinho, todo mundo poder assistir. E essa é uma das partes. Se você quiser ver integral, tem que ir lá na Twitch TV do Aftermath pra ver tudo. Aqui vai vir picotado, beleza? Mas antes disso eu quero te falar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath e VG, escolher qualquer um dos três planos que te ajuda a gente absurdamente. Assim que eu receber um e-mail de notificação que você está fortalecendo, já te coloco no grupo do WhatsApp do canal e você já vai estar participando dos sorteios de mensagem que a gente faz por aqui. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Távola Games, essa loja irada onde você vai comprar o seu jogo com segurança. A Márcia, que brinca com todo o carinho do mundo e despacha pra todo o Brasil. A Turnos, que faz agora três bolsas com tamanhos diferentes pra carregar seu jogo, a sua coleção, do tamanho que ela for, com segurança. Todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. Então vira apoiador aí. E a Gurula 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, pra dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha. Beijão, forte abraço. Partiu. Hype de Essence. Insecta, The Ladies of Anthemology. É jogo de biólogo. Dois a quatro jogadores, 45 a 60 minutos, dois de peso. Mecânica é só pattern building. O designer, a galera conhece? Não conheço. Não, completamente. Fora do mainstream. Tá, um dos designers, o outro designer é o cara que fez o Lacrimosa. 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 Como 1988. Esse cara veio com tudo aí, né? É, ele fez o 1968. 98 que a gente mandou pro ralo também. Vem da GW Games. Cara, eu não consigo ter uma opinião formada, não. Mas pela cara dele... Ah, é jogo de barata. Jogo de barata, jogo no lixo. Jogo de barata. Cara, eu vou te dizer que a capa dele me chamou a atenção e o tema no primeiro momento. Eu falei, deixa eu ir com mais calma. Depois que eu parei pra dar com mais calma, não encontrei nada ali que me fizesse ter qualquer curiosidade sobre o jogo. É, é site collection de besouro. De inseto, de inseto, né? Besouro, borboleta, não curti não. A impressão que eu tenho é que pra jogar num jogo educacional, biológico, inteligentezinho, eu continuo jogando aquele dos passarinhos lá, o meu nome. O Wingspun. O Wingspun. O Wingspun, que o Wingspun é maravilhoso e... Maravilhoso. Então... Então o seu voto no Insecta vai pra quem? E o... Eu pra onde? Pra mim é até de sacanagem, cara. Não apareceu nada pra mim aí que justifique estar nesse voto. Aí, Maruca, e ano que vem... Ano que vem, esse... Porra, esse Tribe of the Wind é sensacional. O Winter, caralho, Catbox mudou minha vida, caralho. Eduardo Felipe, Insecta entra onde? Tá de sacanagem. Kaká? Tá de sacanagem. Tá. Eu colocaria jogado amiguinho, né? Mas tá de sacanagem venci hoje. Ô, Romulo, o Wingspun tem um aplicativo que ele lê a carta e a carta faz o barulhinho. Ó, que legal. Eu vi isso, cara. Eu ainda não testei, mas deve ser muito maneiro. Eu peguei uma cópia do Wingspun pra jogar com os amigos que gostam disso, de ficar observando passarinhos, cara. E aí a gente tá... Eu tô pra jogar com eles justamente pra ver essa vibe de quem curte mesmo, essa observação de passarinhos. Se tem o mesmo apelo que pra quem curte só pela mecânica, sabe? Ó, o próximo aqui. Micro e macro. É uma nova cidade, tá? Do micro e macro. Eu sou muito curioso pra saber o que o cara vai fazer de diferente. Mas você tá chamando a atenção, né? Porque pra... A ideia dele é muito boa, mas... Caralho. Mas tipo assim, como é que eu vou replicar isso pra ser além de um mapa diferente e fazer a galera jogar? Né? Por exemplo, eu não quero que seja um... Um... Onde está o Wallier? Que é só muda a paradinha ali. Eu quero umas mecânicas diferentes. Serão quatro mapas. Pelo que eu tô vendo aqui... Eu, Fabrício, vou de curioso pra saber o que eles estão fazendo. Dizem que as histórias são mais sofisticadas. Que você tem que descobrir motivo, encontrar evidência. Por isso a minha curiosidade. Só por causa disso. A minha curiosidade. Cacá. Ser um micro e macro com... Ah, tudo que eu aprendi até então eu coloco melhor aqui. É. Pra mim, sacanagem. Cacá, tá amargurado hoje. Não, não, é porque... Assim... Nunca teve tanto, tá de sacanagem. Eu acho a ideia do jogo maneira, mas é o tipo de experiência que eu vou jogar uma vez e não vou querer jogar de novo, sabe? Uhum. Eu vou entender a proposta, vou achar maneiro, mas dificilmente eu vou pegar pra jogar de novo. Não justifica ter um outro jogo, sabe? Até porque ele não é reutilizado, né? Você jogou uma vez o mapa lá, acabou, tu já sabe tudo. Exatamente, acabou. Acabou a brincadeira. Eu do Felipe. Eu não joguei o primeiro ainda, mas, pelo que eu conheço, tá de sacanagem de... De estar no top 50, né? É. Ah, beleza. Próximo. Jonah Dark, Orleans, Draw and Write. Ah, é o Orleans, Draw and Paper. É, eu falei um faturado, gente, de Flip and Write, Write and Paper e Draw and Write. É, acho que chegou meio tarde também. Chegou tarde, né, filhão? É. Dois anos atrás ele faria sucesso, talvez. Tá de sacanagem. Caralho, mano. É, assim, tipo assim, o Twilight Imperium, que é um dos jogos que eu mais gosto da minha vida. Saiu o Paper and Write e eu falei, pô, foda-se. Sabe? É, tá gay. Tá gay e estilos. Tá gay e baldão. É, gay e baldão, exatamente. Mas eu fico curioso porque eu sou fã de Roll and Write até hoje. Então são três votos, Rômulo, pra deixar registrado na ata aí, depois de bateria no Eduardo Felipe. Rômulo, Cacá e Fabrício vão não estar de sacanagem. Eduardo Felipe botaria o Jonah Dark no curioso. O próximo é o Federation. Dois a quatro jogadores. Sessenta a cento e vinte minutos. Dois horinhas. Três pontos sessenta e nove. Pesa a dólar. Beleza? Mecânicas. Área Majority. End Games Bonus. Variable Setup. Work Placement. Agora, enfim, essa mecânica, né? Work Placement é diferente. Work Types, né? Cara, é bonito. E traz curiosidades. E traz curiosidades também. Tem cara de jogo pesadão que vai me interessar. Que vai me interessar. Que vai ser naquele peso certo, né, Cacá? É. Que a gente curte. Que vai dar aquelas duas horas e meia, três horas de jogatina nossa. Na sexta-feira, na quinta-feira. Exatamente. Vai cumprir o papel dele. Vai entregar. Tem um tabuleiro bonitão. Tem umas ideias assim. Parece que você tem que ver os planetas, falar com as raças. Você tem um lado do tabuleiro que é só pesquisa de planeta. Outro que é falar com os carinhas. E os bipolzinhos de KDT é diferente, né, mano? É. Pareceu legal. Fiquei curioso. Tá. Você vai no curioso, Cacá? Eu, Fabrício, sigo no curioso também. Rômulo? Curioso. 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 Geral. Aqui ele fala que apresenta uma mecânica inovadora, né, de Double-Sided Worker Placement. Que pariu. Eu tô tentando ver aqui o seu... No mapa, né? Tem alguma pista pelas fotos que tem esse Double-Sided Worker Placement. Eu acho que pode ser aquelas fichinhas ali que tu muda o lado, ó. Que tem no tabulezinho. Tem umas fichinhas ali que tu pode mudar o lado. É, porque tem o Worker do Worker mesmo, os mais altinhos, né? O Meeple tem um design diferente, além da cor, de umas manchinhas. E tem, de fato, umas fichinhas em algum lugar. Mas agora, por que isso é Double-Sided, eu não pesquei. Fiquei curioso, quase. Fiquei grande. Não, é. É um que eu ficaria de entre estar curioso e ficar com o FI. Já que vocês estão curiosos, vocês vão pegar e eu vou com vocês. Mas, um curioso também. Beleza. Então, o Federico entra no curioso. O próximo... É o primeiro jogo desse cara. Ele fez festa, palança e tudo. O outro é o que já tem no mercado brasileiro aí, né? É outra caixa do... Só que é outra caixa. Cara, eu fico curioso. Porque eu quero saber quais são as mecânicas novas. Porque eu gosto do primeiro. O primeiro, eu gosto... Já tem já o... O segundo, que é o... O Norte da África, tem muita mecânica. O Edu jogou o primeiro aí a campanha. Não jogou, Edu? Tô jogando. Eu joguei a campanha. Tem... Eu e o Eric. A gente tá terminando a campanha. Tem... A gente tá fazendo... Eu vou falar logo, hein, Fabrício. Vou usar aqui. A gente é... Um único canal que tá fazendo conteúdo de cada cenário do jogo. Não, isso eu sei. Tu já falou tudo. Ah, tá. Beleza. Eu vi lá. Não, pode falar. Pode falar. É, realmente... As pessoas têm que ouvir. É, vocês têm que... Você tá falando de cada um deles. Você tá jogando todos eles. Então, tipo assim... Eu e o Kaká, a gente jogou... A mecânica é do caralho. A gente gostou pra cacete do jogo. Já tem review dele no Aftermath. A gente falou sobre ele. Eu e o Kaká, a gente até recebeu uma versão meio... Meio que rápida dele, né, Kaká? A gente recebeu ontem de... Primeiro print dele. Primeiro print dele. Eles mandaram pra gente e tal. Eu gostei bastante. Me surpreendeu. Porque é um jogo de... De dois jogadores. Beleza. E que tem as mecânica muito maneiras. De movimentação, de tiro e tal. E lá, 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 lá. Vou te falar. O jogo normal, ele tem unidade e se comportam de maneira de... O cara do morteiro, o sniper e tudo que já é maneiro pra caramba. E o primeiro é aquela parada rápida, né? Os caras tão invadindo. O segundo jogo, que é o Norte da África, já tem uma coisa de meio de base militar. Da mecânica da tua barra. De segurar, né? Vai ter a mecânica, vai ter a base ali no tabuleiro e tal. Esse daí, do Stalingrado, cara... É, ele já é um front russo, né? É, pela imagem, pelas fotos aí, tem umas coisas maneiras, novas aí. Tá, eu... Eu acho que ele escalona tipo o Memoir, né? Isso, é. Ele vai implementando coisas novas e mais interessantes a cada caixa. Tá, eu tô curioso pra saber como vai ficar os próximos. Eu também tô curioso. É, eu tô curioso também. Eu jogo do Amiguinho. Vou dizer que eu jogo do Amiguinho. Você vai jogar o meu. Eu te convido pra jogar o que eu... Obrigado, agradeço. Rômulo. Ah, é curioso também. Beleza. O próximo... Porra, outro Maze Escape Kids? Nem fudendo. É, não. Esse Maze Escape Kids. Tá de sacanagem. Vai, já bate de sacanagem. Outro Maze Escape, né? Tá de sacanagem, né? Outro Maze Escape, né? Até porque o Maze Escape normal, ele já funciona com criança. Já funciona com criança. Já funciona com criança. Não faz o menor sentido. Não tem, vai ter voto lá, que foi a ditadura do presidente da mesa. Kingdom Defenders. Kingdom Defenders. É, o tipo de nome de jogo que parece ser legal. 2x4 jogadores. 3x3. Aquele nome assim aí, quinta-feira. Kingdom Defenders. Morou. Modular board, set collection e work placements. Pô, tá goleiro bonitão. Bonitão, né? É um jogo que o Henrique vai gostar. Tem cara de jogo de Henrique. Tem uma cara de jogo de Henrique. Tem uns anões ali, ó. Tô falando que o som do Dudu tá baixo. É, tá bom. Opa, foi mal, gente. Só aproximando mais da boca aí. Tô, agora acho que tá melhor. Cara, eu vou botar ele na expectativa, hein? Tem uma expectativazinha em cima dele, hein? É, tem uma expectativa. É, acho que vale a expectativa. Vale a expectativa. É o tipo de jogo que eu gosto. Eu jogo o Darmiguinho. Jogo o Darmiguinho. O Próximo é o Woke. O famoso jogo do Carvalhão. 1 a 4 jogadores. Modo solo 60 a 90 minutos. 3.13. Mecânica e gerenciamento de mão. Set collection. Work placement. Work placement with diferente work type. Vai tomar no cu. Cara, o visual dele é do caralho, hein? Tem uns bipo grandão, tá bonitão. Ele tem muita coisa que me chama até a falta. É, lembrei isso. Isso foi a minha curiosidade também. E parece que esses mantos aí... É uma parada que você coloca. É, é. O tabuleiro dele me lembra o tabuleiro do Triora. É, você vai colocar... É, eu lembro o Triora, é verdade. Vai fazendo os baguninhos crescendo. É, você vai botando as paradinhas nos mãos lá. Tem umas águias que você põe na mãozinha deles. Depois o manto. Pô, maneiro. Eu tô achando bem maneiro, hein? E aí, Cacá, vai de quê? Vou de expectativa. Expectativa? É, porque... Nossa, agora tem um juzão nas imagens. Cara, tem umas capas diferentes também. Eduardo e Felipe. Expectativa, rapaz. Expectativa. Você vai dando um upgrade no teu clérigo, sei lá. Teu mago. Pô, maneiro. Cara, o último jogo da noite... É o Porto Rico. Eu só tô curioso pra saber o que eles vão botar de nome lá. Não, eu não tô nada curioso com o Porto Rico. Acho que o Porto Rico é Porto Rico. Assim, eu entendo a reparação que estão fazendo junto à história mesmo, né? Mas, não vejo esse... Você tem o Porto Rico, Porto Rico com expansão, Porto Rico 10 anos, Porto Rico 15 anos, Porto Rico... Aí você agora tem o Porto Rico 1897, sabe? Você deixa de ter escravo pra ter trabalhadores. Ok. Entendo, mas... Acho forçado. Eles só estavam a fim de lançar o Porto Rico de novo. É, é, é isso. Aí a Leia tá refazendo todas as caixas grandes dela. E aí vamos refazer o Porto Rico pra ter na mesma caixa dessa série nova. É, eu acho que é procedural recente. Tipo, os caras estão fazendo um negócio tímico. O plano deles era fazer Porto Rico. Aí eles escolheram fazer diferente. Tá bonitinho. Entende? Ele não tem um... É, não precisa. O mercado precisa de mais de uma edição de Porto Rico? Não sei. Acho que não. Eu não tenho. Eu tenho a minha de 10 anos ali. Não é, assim, não é um jogo que envelheceu mal. Então, cara, tirando as questões do politicamente correto e que são necessárias de bater papo, de conversar e tal, mas não é um jogo... Mecanicamente é um jogo que envelheceu super bem. Então, você jogar o Porto Rico da primeira tiragem dele hoje continua sendo um jogo excelente. E que não tem necessidade de você relançar, entendeu? Não vejo por quê. E assim teve a repetição dele? Então, meio que tá de sacanagem, né? O jogo do Ogden. Parece até uma... Parece até sacanagem botar o Porto Rico no Táde Sacanagem, mas ele só não tem necessidade de estar de volta, inclusive num top 50 da... Da expectativa. Pô, caraca, a expectativa de top 50 na Essen é o novo Porto Rico. Pô, não. Tá de sacanagem. Ele tem alguma coisa nova? Não, não tem. Aparentemente, assim, eu não li a regra, tá? Então, não sei dizer se tem alguma coisa diferente de mecânica. Mas, aparentemente, não tem nada de novo. Não, é o tema que continua sendo Porto Rico, só que é a frente no tempo depois da independência de Porto Rico. E aí, os colonos viram trabalhadores, que em vez deles fingirem que a questão não existe, ou tentar resolver isso, eles mudaram a temporada do jogo, e já colocaram o Porto Rico. Em vez de omitirem o negócio... Exatamente, é. É só isso, assim, só isso que você comprou o tempo. Tá de sacanagem. Mas quem vai comprar o Porto Rico na primeira vez... É. Tem sempre gente... Os trabalhadores sempre continuam não tendo que pagar salário para os trabalhadores. É, é. Cara, agora a gente precisa aqui, para fechar, fechar o problema do hype real e da expectativa. No hype real, tem que cair dois, e na expectativa depois vai ter que cair quatro. Dois que já estão lá, e os outros que já vão descer. Tá. Eu, para mim, no hype real, sai o Tilton e o Woodcraft. Eu topo, eu estou abrindo aqui para poder lembrar deles, mas para mim o Woodcraft DC é... O Woodcraft DC acho que não tem muito o que a gente... Não tem porque a gente tem pena dele. É, o Woodcraft acho que pode cair. O Woodcraft pode cair. O Tilton não, o Tilton eu manteria. Tira... Cara, eu acho que o que fica é o Lacrimosa, o... O Lacrimosa com certeza. O Terracota, o Autobahn. Esses três aí, esses três tem que ficar. Esses três também tem que ficar. O Tindaya, o Tindaya também acho que ficaria. Para mim, fica entre o Revive e o... É, o Tilton, né? O Tilton. Eu, por mim, mantenho o Revive e DC, o Tinelatum, o Tino Leto aí. Tá bom, tá... Vou com a banda. A gente consegue fechar os cinco aqui do Hype Real, né? Isso. Que é o Lacrimosa, o... Esqueci o nome também, que eu vou estar lá em cima. Lacrimosa, Revive. Lacrimosa, Revive. O Tinelé. O Tindaya. O Tindaya e o Autobahn. O Autobahn. E o Terracota. O Terracota, exatamente. Agora, tem que fazer aqui o Hamlet, o Dcraft, o Flow War, o Sabica, o Void, o Difissão lá, o Europa, não se desconta, que é baseado no videogame, o Oak, enfim, são os oito que tem ali. Tem que descer um, dois, três, quatro, e descer quatro. Continuando a expectativa pela reincidência. Exatamente. Eu, pelo contrário, eu, por mim, rebaixaria o Void Foul só pela cara de pau. A gente ainda não tá aí, né? Eu rebaixaria o Void Foul também. O Marquinhos Dorna botou aqui, eu botaria o Void Foul de curioso só de sacanagem, isso aí. Se ele continuar, a Void Foul vai estar de sacanagem. Daqui a pouco é Série B pra ele. Eu sou vingativo. Daqui a pouco ele tá jogando com o Sampaio Correia. O Void Foul é descer. Daqui a pouco ele tá jogando com o Flip City e aí o acesso pra Série B. Cara, o Sábica a gente tem que manter como uma reparação histórica ao Bitoku ter sido curioso no ano passado. Então, pra mim, o Sábica fica. O Sábica fica, não sai. Beleza? Pra mim, esse é Europa. A gente pode ir pro curioso também, é mais um Wargame gigantesco. O que fica pra mim? Sábica, Hamlet, o Flow War. São três que eu quero muito que ficasse aqui. Sacou? O Flow War é aquele que tem um tabuleiro lindão de flor, assim, uma florzona, bonitão. É, pra mim ele fica também. Esses três eu acho que ficaria. Porque ele divide o tabuleiro em quatro partes e tal. Sacou? É, o Teletávio também acho que eu ficaria, porque ele me pareceu muito legal. Sim, tá, tá. Pra mim desce o Europa, que é baseado em videogame. Não por ser baseado em videogame, mas é que é mais um. Dois de porrada de baixaria. É, o Europa e o outro. O outro que entrou recentemente, lá, o do Coutinho Lula. Esses dois de serinho. O Europa e o Coutinho Lula, de porrada. Entra no curioso. Aí tem que tirar um. Falta baixar um. Que aí fica entre Woodcraft, Carvalhão, Woodcraft, Carvalhão. O Carvalhão fica mais pra curiosidade do que expectativa, talvez. Por causa do visual, né? É. Eu concordo. É que eu não sei se eu tô menos curioso com o Carvalhão ou com o Woodcraft. O Woodcraft eu acho bem, sei lá, não tem nada nele que me chame tanto a atenção assim. Mas eu entendo a galera curtir. Então, prefiro ir em algum outro ponto de consenso. É, o Woodcraft pra mim tem mais apelo do que o Carvalhão. Do que o Carvalhão? É o Oak. Então, vamos lá. Cacá vota no Oak pra cair. Pra cair. Não, é o Oak pra cair, isso aí. É, eu voto no Woodcraft pra cair. Beleza, Edu. Carvalhão. Carvalhão? Então, Carvalhão. Muito obrigado, mas aí, caraca, quando o ano que vem o vagabundo comendo a bunda da gente que nem o Bitokú, mano. E a gente fez a mesma coisa com o Bitokú. Porra, Bitokú é o nome do jogo, nome escroto pra caralho, Bitokú é o caralho, isso aqui, pá, pá, pá. Bitokú, melhor jogo de 2022. bem, então é esse o resultado. Tá aí, ó. Tá na tela da Globo, amigo. Tá na sua tela. Pode dar o print pra... Pode dar o print. Essa é a realidade. É isso que vale. Isso que vale pra partir do dia 6 em Essen você verificar o que que é realmente hype e o que que é caô. Cara, o de sacanagem, pela primeira vez vai pra linha de baixo, mané. Não tem um tier list que o de sacanagem vai pra linha de baixo, cara. E esse foi, mané. A gente foi malvado da Rune, né, mané. A gente foi malvado. Mas enfim, é isso. Tá salvo. Quem quiser brincar depois é só procurar essas tier list lá no tiermaker.com Se você procurar pelo nome S não sei das contas, vai aparecer. Aí o Marquinho printei pra depois cobrar. É, mas não vale porra nenhuma, não.